Fala aí meus lindos, tudo bom? Eu sou o Radis e já descobriram aí um método pra conseguir dinheiro basicamente infinito dentro do jogo. Não é um bug, se for bug né, não é um bug extremamente, assim, destruidor né, mas você consegue uma grana boa, se você tiver paciência você consegue muita, né, mas você também consegue como um extra, o que é muito interessante né. Quem descobriu isso aqui foi o Kibbles Gaming né, ele alegou ser o primeiro a ter descoberto isso, então os créditos vão pra ele, eu vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo dele né. E a gente vai fazer basicamente o que ele faz no vídeo, tem alguns adentos a mais e eu vou fazer de uma forma um pouco mais resumida que do vídeo dele tá. Mas tá aí o crédito e né, antes de começar o vídeo então não se esqueça de esquecer o likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. É, eu gosto de como o Dragon's Dogma ele imita a vida real né, porque além da gente fazer baldeação no jogo, pois é, a gente pegou uma carroça, vai numa cidade, pega outra carroça, você faz literalmente uma baldeação pra viajar durante o jogo. Você agora também pode fazer um dropship, não, não é dropship, mas você pode revender item né, pegar um item e revender mais caro em um outro local. E é isso que a gente vai fazer aqui né, basicamente a gente vai comprar um item por 500 moedas e vai revender por 3.500, sendo 3.000 de lucro. E é isso né, se você quer saber como fazer esse dinheiro, clica aqui pra você fazer o nosso curso. Não, mentira, vambora lá, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Bem, existem duas formas, a forma pobre, se você é pobre ferrado, é um pouco mais difícil, pra pobre tudo é mais difícil. E se você já tá um pouco mais avançado no jogo, você tem um pouquinho mais de money, é mais prático fazer isso né. Mas, você precisa ter um pouquinho de dinheiro inicialmente, pra você fazer seu lindo investimento aqui no Dragon's Logoma né. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai viajar pra cidade de Melville, que é a primeira cidade ali. Se você estiver em Verminworth, por exemplo, você pode pegar uma carruagem e ir pra Melville né. E em Melville que a mágica inicial vai acontecer. Em Melville né, você vai pra, pro centro ali da cidade, onde tem o vendedor ali na lojinha de poção. E você vai comprar dele, maçã e uva, que é o item que a gente vai trabalhar aqui pra vender. A gente vai virar comerciante de maçã e uva basicamente né. Ah, antes toma cuidado que se você tiver algum peão com aquela skill de craftar automaticamente os itens pra você. Ele vai gastar suas maçãs ali, craftando poção e você não quer isso. Se você quiser, você pode dar alguns presentes pra esse NPC. Porque se você não sabe, se você presentear NPCs, vendedores, eles tiram desconto na loja. Tudo bem, não é aquele desconto né. Mas se você der ali, né, itens, é, partes de monstro pra esse NPC, ele gosta disso. Né, sei lá, um shift goblin, alguma coisa que você tem ali de parte de monstro. Né, esperar um dia, dar de novo, esperar, fazer isso por 3 dias. Ele vai abrir ali 5% de desconto pra você na loja dele. Na prática não é muito, tipo, ao invés de você gastar 500 por dia comprando fruta, você vai gastar 470. Mas, vamos lá. Feito isso né, você vai, ou se você não quiser, não precisa fazer isso. Você vai comprar maçã e uva dele. Você pode comprar 5 maçãs e 5 uvas por dia, né. Então, você vai comprar 5 maçãs e 5 uvas. Sai dali, vai ter um banquinho, você descansa. Geralmente, você precisa cochilar 4 vezes pra virar o dia. Então, mas eu sigo assim o parâmetro. Se tiver de dia, você descansa. Vai ficar de noite, né. Até ficar de dia de novo. Significa que virou um dia. E aí, você vai nesse NPC de novo. Né, compra mais 5 uvas, 5 maçãs. Né, aí, você vai fazer isso. 3 dias, né. Você comprou. Você vai no... Na loja que tá... A outra loja do lado, né. Onde você descansa. E você vai guardar a maçã e a uva. Isso porque se você ficar fazendo isso com a maçã e com a uva no inventário o tempo todo. Ele vai começar a apodrecer e aí vai perder o valor. Então, você não vai querer isso, né. Então, você... Pelo menos, deixa acumular umas 15 maçãs no seu inventário. E aí, você vai e guarda essas 15 maçãs. Volta pra loja do cara, né. Compra mais 5. Descansa um dia. Compra mais 5. Descansa. 15 maçãs guardou. Você vai fazer isso quanto você puder de dinheiro, mano. Se você conseguir muita maçã, melhor. Se você tiver, sei lá, 20 mil moedas pra gastar, né. Gasta, sei lá, 15 mil, 18 mil moedas comprando maçã e uva e guarda no inventário lá. Tá? É isso aí que você vai fazer. E aqui entra a parte de que vai dividir. Se você é pobre ferrado, se você é rico. Né. Ou se você tá avançado no jogo. Primeiro, se você é pobre ferrado, se você tá no começo do jogo. Você ainda não tem muitas opções de fast travel. Se você ainda não chegou em back battle. Você vai ter que fazer a incrível baldeação do jogo. Então, você vai voltar pra cidade de Vermouth, né. De Melville, você vai pegar a carruagem pra Vermouth. De Vermouth, você vai pegar a carruagem pra você ir pro posto do retiro. No posto do retiro, né. É onde você vai chegar lá. Vai ter um vendedor ali, que é o George. Esse vendedor, entretanto, nunca aconteceu comigo. Mas, né, até o cara que descobriu esse método, ele falou que ele é meio que ambulante. Então, esse vendedor, ele pode não tá aqui nesse momento que você chegar. Então, você vai ter que dormir na pousada ou descansar ali no banco, né. E ficar aguardando um, dois, três dias até esse NPC voltar a aparecer ali. Mas, tranquilo, não tem muito problema. Quando esse NPC aparecer ali, se ele não tiver ali, você pode adiantar e fazer isso aqui agora que eu vou falar. Você vai pegar todas as frutas que estão ali no seu depósito, né. Você vai sentar no banquinho e você vai descansar novamente. Até o momento que você vai olhar no seu inventário e a maçã vai ter virado maçã madura. E a uva também. Elas viram, tipo, elas... Então, é maçã, aí vira maçã madura, depois vira maçã podre, né. Então, você vai querer que ela fique madura. Quando essa maçã ficar madura, às vezes vai ficar um pedaço madura, outro pedaço ainda vai ficar normal. Mas, no momento que algum pedaço ficar maduro, você levanta do banquinho e vai lá e vende pra esse NPC. Você vai vender por 350 moedas cada maçã. Ou seja, você comprou 10, você gastou 470, 500 moedas. Você vai vender agora por 3.500 moedas, né. 5 maçãs e 5 uvas aí maduras. Então, você vai ganhar 3 mil de dinheiro, né. E aí, você vai e descansa de novo no banquinho, né. Espera ficar maduro o resto, se não ficou todos. E vende tudo que você comprou de maçã na forma dela estar madura. Você vai fazer muito dinheiro, assim, muito fácil mesmo, né. Então, você consegue ganhar muita grana fazendo isso. Assim, é um processo que não é tão rápido, né. Mas é um extra, então, é um negócio que eu não recomendo você fazer, sei lá. É, 500 mil de dinheiro, 200 mil. Não, mas faz como um extra, sei lá, uns 50 mil que vai dar, vai te dar uma ajudinha no jogo. Você não vai ficar tão perrengue. Você consegue comprar umas pedra-barca ali. Você consegue comprar os itens, mas não vai deixar o jogo tão, assim, roubado, né. Até porque demora um pouquinho esse método. E aí, você fez esse método. Agora, se você já está mais avançado no jogo, existe um jeito mais fácil de você fazer isso. Você vai simplesmente posicionar uma pedra de teleporte em Melvi e outra pedra de teleporte em Bakbaltau. E você vai fazer a viagem de Melvi para Bakbaltau direto, né. E você vai no vendedor de Bakbaltau e você, qualquer vendedor ali, e você consegue vender por esse mesmo valor as frutas maduras, 350 moedas, tá. Entretanto, se você tem o NPC ali de Bakbaltau que te vende porções, ele também vai vender pedra-barca para você. Então, você pode comprar pedra-barca, esperar e repor o estoque de pedra-barca, que leva alguns dias. Mas, compra mais pedra-barca e aí você consegue ter duas pedra-barca para você ir voltar para Melvi e comprar mais, reabastecer suas frutas e voltar de volta para Bakbaltau e revender de novo. Então, você consegue meio que fazer isso infinito. Só que, toma cuidado que tem uma quest para esse NPC que vende a pedra-barca em Bakbaltau, que ele vai desaparecer. Se você fizer essa quest, infelizmente, você vai ter que comprar a pedra-barca em outro local, né. Então, aí você vai ter que esperar mais dias para reabastecer e etc. Mas, é basicamente isso, né. Então, você vai comprar, vende, compra, vende e aí você vai estar com o din-din infinito, né. Então, você pode fazer isso mais fácil, indo para Melvi teleportando e para Bakbaltau teleportando ou pegando as carruagens, né. Comprando o máximo que você conseguir e pegando as carruagens, já que é mais longe, né. Até você ficar rico e aí você vai prosperar na sua vida e aí você vai comprar os teleportes, né. Só não compra com microtransação, né. Mas, basicamente, esse aqui é o método, né, galera. Você pode fazer isso daí infinito, é uma forminha de ganhar dinheiro. Não é nada muito absurdo, no meu ponto de vista. É um extrazinho, ah, quero comprar o itemzinho aqui e ali, tá mais apressadinho, pô, precisa de 3, 6 mil ali. Você consegue fazer isso semi-rápido, né. E é uma forma aí de você conseguir fazer isso, né. Lembrando que os créditos estão aí na descrição de quem descobriu isso daí, é bem legalzinho, né. E eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um papo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.